Música Eis-me, aqui eu sou Aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento Os meus anos escreveste todos E me demonstraste o teu amor Nuvens cinzas se fecharam sobre mim Mas ao olhar pro céu alto eu ouvi És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer Eis-me, aqui eu sou Aquele que tu reconheces cada movimento Minhas dores tu conheces todas Em ti espero redenção Vem o dia mau e a ti eu recorri Mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer És meu filho amado Em que achas meu prazer Em que achas meu prazer Em que achas meu prazer És meu filho amado